Aquela mãe era muito especial. Com dez filhos, ela conseguiu educar sua filha até a segunda série, sem que ela se desse conta da pobreza em que vivia. Afinal, a menina tinha tudo o que precisava. Nove irmãos e irmãs para brincar, livros para ler, uma boneca feita de retalhos e roupas limpas que ela habilmente remendava, ou às vezes fazia. À noite, ela lavava e trançava o cabelo da filha para que ela fosse à escola no dia seguinte. Seus sapatos estavam sempre limpos e engraxados. A menina era feliz na escola. Adorava o cheiro de lápis novos e do papel grosso que a professora distribuía para os trabalhos. Até o dia em que, subindo os degraus da escola, encontrou duas meninas mais velhas. Uma segredou para a outra. Olha, essa é a menina pobre. E riram. Mari ficou transtornada. No caminho para casa, ficou imaginando por que as meninas a consideravam pobre. Então olhou para o seu vestido e, pela primeira vez, notou como era desbotado. Um vinco na bainha denunciava que tinha sido aproveitado. Olhou para os pesados sapatos de menino que estava usando e se sentiu envergonhada por serem tão feios. Quando chegou em casa, sentiu pena de si própria. Também pela primeira vez descobriu que o tapete da cozinha era velho, que havia manchas de dedos na pintura meio descascada das portas. Tudo lhe pareceu feio e acanhado. Trancou-se em seu quarto até a hora do jantar, perguntando-se por que sua mãe nunca lhe contara que eles eram pobres. Decidiu sair do quarto e enfrentar sua mãe. Nós somos pobres? Perguntou de repente. Ficou esperando que sua mãe negasse ou desse uma explicação satisfatória. Pobres? Repetiu a mulher, pausando a faca com que descascava batatas. Não, não somos pobres. Olha para tudo o que temos. Apontou para os filhos que brincavam na outra sala. Através dos olhos de sua mãe, a menina pôde ver o fogo da lareira que enchia a casa com seu calor, as cortinas coloridas e os tapetes de retalhos que enfeitavam a casa. Viu o prato cheio de biscoitos de aveia sobre a cômoda. Do lado de fora, o quintal, que oferecia alegria e aventura para dez crianças. Talvez algumas pessoas pensem que somos pobres em matéria de dinheiro, mas temos tanto. E com um sorriso, a mulher se virou para preparar mais uma refeição para sua família. Em sua grandeza, ela nem se dava conta que a cada noite ela alimentava muito mais do que estômagos vazios. Ela alimentava o coração e a alma de cada um dos filhos. Há pessoas que encaram o mundo apenas sob estes dois prismas, riqueza e pobreza. Para quem acredita que apenas os bens materiais podem trazer felicidade e bem-estar, riqueza significa ter muito dinheiro. Quem pensa na vida como uma dádiva e uma oportunidade de amar, certamente acredita que pobre é quem sofre de solidão e falta de amor. Neste contexto, você considera sua família rica ou pobre? Cuidado para não confundir riqueza com o acúmulo de bens materiais e pobreza com a falta deles. Conheço muitas famílias ricas que são pobres de harmonia, diálogo, respeito e amor. Há também muitas famílias pobres que transbordam de paz e alegria verdadeira.